1h48 ao vivo aqui, um abraço pra todo mundo, que alegria mais uma semana que começa com aquela energia mais que positiva. Vontade de trabalhar, vontade de estar aí junto com vocês, eu me sinto um pouquinho da casa de cada um de vocês. Você que está almoçando, você que acabou o almoço agora, está começando a tarde, quero agradecer pela audiência sempre, que graças a Deus só cresce, cresce e cresce. Por que? Credibilidade. É isso que o SBT nos empresta, é isso que nos permite poder levar o seu problema, buscar uma solução. E é pra isso que eu sempre estou aqui com essa grande arma nossa agora, que é o nosso celular. Que é o celular, onde você pode usar o WhatsApp da verdade, põe na tela aí, e no WhatsApp da verdade, o WhatsApp do povo. Você manda sua dúvida, sua pergunta, faz sua denúncia, pede pra participar também do sorteio do grande boné, do nosso boné. Toda sexta-feira tem o sorteio do nosso boné. E o programinha fica lá no portal do SBT, você pode acessar o SBT interior, tem o Facebook, tem o Instagram, fica lá arquivadinho. E tem muita gente, na verdade milhares de pessoas, eu fico muito feliz quando eu vejo, milhares. Tem programa nosso com quase 10 mil visualizações do programa no Facebook. E eu vejo o pessoal até de fora do Brasil assistindo, então a audiência só cresce, fico muito feliz e devemos isso a vocês, tá bom? Bom, abraço pro meu amigo Serginho, meu grande pedreiro, né? Serginho, a esposa Rosângela, pro Iago, pro Cauã e pro Super Nicolas. Eles moram lá na Estância São Pedro. Ó, Serginho, vou esperar um pouco a obra agora aí, vai ficar maior, tá? Ele me ligou essa semana, deu tempo de retornar. Abraço pra Regina, lá do Brechó da Rê, pro marido Adenir, pro filho Gabriel, pra Diane, pro seu marido Alex e pros seus filhos, o Ícaro, a Giovana, o Samuel e a Emanuele, lá do solo. A Diane que vende aquele queijo gostoso, né? E pra minha amiga Fabiana, namorada do Carlinho. Ô, Carlinho Brito, Carlinho de CRB, meu primo, tem que voltar a anunciar aqui, rapaz. Tô doido, o pessoal tá perguntando, cadê as ofertas do Carlinho, tá bom? Bom, por falar em anunciar, você, é uma decisão muito difícil, né, a gente pensar em casamento. Eu, se eu pudesse, casava dez vezes com a mesma mulher. Porque é maravilhoso você casar, a vida de casado é uma benção, todo mundo até engorda, né? E a pessoa vai casar, planeja tudo, né? Toma decisão, contrata buffet, escolhe quem vai fazer a recepção, nos mínimos detalhes. Por quê, gente? Vamos concordar? Acho que todo mundo concorda comigo. É, senão há uma das maiores realizações da vida. Ou talvez a maior tragédia da vida de alguém. Por isso que a gente tem que pensar bem. Aí você pega casais aí que pensam bem, planejam bem, e aí você contrata um fotógrafo pra fazer o seu casamento, pra retratar, eternizar um momento tão importante. E olha a dor de cabeça, o sonho vira um pesadelo. Olha o que aconteceu em Araçatuba com mais de vinte casais. Valéria e Danley se casaram em 2017, mas o que era pra ser um momento especial se transformou em um verdadeiro pesadelo. É que o casal de Araçatuba foi vítima de um golpe. Eles contrataram um fotógrafo que não cumpriu o combinado. Ele não entregou pra gente a revista, né, de assinatura, que era pra estar no dia do casamento. Ficou faltando o nosso kit sogra, que vinha o meu álbum e dois menores. O pendrive contendo as fotos e o restante ele entregou assim pela metade, mas basicamente foi o que ficou faltando. A Priscila e o Rodrigo estão passando pela mesma situação também desde 2017. Os dois juntos investiram ao todo quatro mil reais pra ter um serviço completo e de qualidade. Mas até agora as fotos do casamento só podem ser vistas pelo celular ou em um CD, porque o álbum mesmo ainda não chegou. Eu tenho fotos somente em CD que foi entregue. Fora isso, não tem mais nada do meu casamento, só a foto que o pessoal foi mandando mesmo. É a única coisa que a gente tem mesmo do casamento. As desculpas dele são diversas, né, mas porém é as mesmas pros casais que ele enganou, né. É que teve problema com a gráfica, que ele perdeu um pouco das fotos, que queimou o HD externo dele. É sempre as mesmas desculpas. Cerca de 26 casais do Noroeste Paulista e até de outros estados que contrataram um fotógrafo de Arasatuba para os trabalhos têm dividido a mesma história. Todos foram enganados pelo profissional. Tanto que eles criaram um grupo no WhatsApp para buscar providências. Alguns já procuraram a polícia, o fórum e tem até processo rolando. Segundo alguns casais, o homem que ficou de entregar os materiais apresenta sempre os mesmos argumentos e desculpas. Os clientes têm o procurado com frequência, mas nada de um retorno positivo. Com o transtorno e a situação que já se tornou desgastante para os casais, alguns da região decidiram vir juntos à delegacia de polícia de Arasatuba. Aqui as vítimas registraram mais um boletim de ocorrência contra o fotógrafo. A gente está aqui já para registrar outro já, um comunitário, todo mundo, para ver o que acontece, se ele vai realmente entregar para nós o álbum prometido ou o que vai ser feito. A gente está aqui já na guarda para isso. O André e a esposa Elaine se sentem lesados pelo que aconteceu e querem de qualquer forma que a situação seja resolvida. Um ano planejando, passei um dia perfeito e realmente foi perfeito, só que após isso agora está essa dor de cabeça imensa. Bom, agora vamos ouvir o outro lado. A defesa do Júlio, fotógrafo, emitiu uma nota dizendo que entende não existir um crime. A demora na entrega dos álbuns se deu por problemas técnicos no armazenamento das imagens, que já estão segundo o advogado em processo de restauração. Também falamos de formatos que Júlio César Miranda da Silva entrou em contato com os clientes prejudicados e que pretende concluir os trabalhos em breve. Mas eu percebo que esse nosso amigo fotógrafo tem algum problema com o relógio ou com o calendário, porque o espaço de tempo dele, a demora dele é um pouco grande. Eu estou confirmando com a minha produção, mas tem gente que é desde 2015. Então quando ele fala breve, eu não sei o que é o breve do rapaz, eu não sei. Produção, segundo bloco, eu quero que vocês localizem uma das vítimas, eu quero ver se realmente entrou em contato, claro. Mas agora, eu penso que seria muito importante, já que as vítimas estavam na delegacia, eu avisei que nós iríamos tratar o caso hoje, eu avisei. Vamos ver se nós conseguimos. Está na linha o Dr. Rodolfo Carlos de Oliveira. Ele é um dos delegados de Aracatuba e ele pode nos dar mais informações de como está esse procedimento. O Dr. está na linha já? Boa tarde, Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo, boa tarde. Você está ouvindo a gente aí, doutor? Será? Porque eu quero entender, gente, que pé que está, né? Porque vocês viram que a defesa entende que não há nenhum crime. Mas a defesa pode entender o que ela quiser. Vamos ouvir agora a autoridade. Será que em tese não caracteriza o crime de estelionato? É, porque nós vamos discutir isso daqui a pouco. O que é estelionato, né? É, Dr. Rodolfo, já está comendo a linha já? Boa tarde, Dr. Rodolfo. Está ouvindo a gente? Alô? Alô? É, não está, eu sei que está na linha lá, mas não está tendo retorno aqui, né? Porque nós estamos em São José do Rio Preto, Dr. Rodolfo está lá em Aracatuba. Porque nós temos que dar espaço para a nossa querida Aracatuba aqui. A audiência Aracatuba, eu sei que ela é maravilhosa. Essa Aracatuba prudente. E a defesa, a cidadania do consumidor aqui é para a região toda. Toda a área de abrangência é para atender vocês. E a Só Procon é só aqui em Rio Preto. Até puxa a telinha da Só Procon, fazendo um favor. Coloca aí, gente, a telinha da Só Procon. O atendimento é gratuito. É uma parceria que nós temos com o SBT. E você pode mandar, agendar. Você vai ser atendido, tá? E o atendimento é gratuito. Não há nenhum tipo de custo. Só que a Só Procon só atende Rio Preto. Então o pessoal tem muito me perguntado. O pessoal da região de Prudente, da região de Aracatuba. É gratuito, é uma entidade mantida por nós. Mas não tem aí o atendimento ainda. Mas dúvidas que o WhatsApp tem condições, tá? Pro WhatsApp você pode mandar a sua dúvida. Que a nossa equipe, o Dr. Tardom, a Dona Anissa responde. Consigo estabelecer a comunicação aí com a Aracatuba? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Dr. Rodolfo, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Dr. Obrigado por nos atender. Nós estamos ao vivo para mais de 200 cidades do Noroeste, Oeste Paulista. Dr. Rodolfo, esse caso do fotógrafo, já foi instaurado inquérito? Que pé que está? Então, os bilhões foram encaminhados para os delegados do CPJ. Eles estão fazendo análises para instaurar inquéritos policiais em cada caso, tá? Ah, então seria cada caso, se for instaurado, será individualizado? Sim, provavelmente vão ser instaurados. Todos vão ser instaurados inquéritos, mas não vão ser casos individualizados. Tá. Dr. Rodolfo, claro, sem fazer nenhum juízo de culpa, vamos esquecer agora o caso específico, este caso específico. Vamos agora falar de forma geral. O estelionato, vamos imaginar que temos um caso de estelionato, aparentemente em andamento. Se a vítima fizer um acordo no papel, descaracteriza o crime de estelionato? Não, o crime de estelionato já foi praticado. Se houver um acordo, isso daí pode diminuir a pena do infrator, certo? Ah, então quer dizer que o fato de assinar um documento não vai eximir a pessoa lá na frente. Porque às vezes, Dr. Rodolfo, o cidadão que aplica um golpe, ele faz um acordo, não cumpre, e depois usa esse documento para dizer que foi só desacordo comercial. Sim, pode ser, pode ser, pode ser evidenciado que a gente mapea desde o começo. Aí fica caracterizado o estelionato. Ah, perfeito, perfeito. Dr. Rodolfo, pela rotina de vocês em Aracatuba, em quanto tempo o doutor acha que já podemos saber se foi instaurado ou não o inquérito? E se instaurado, qual o prazo para se averiguar, ouvir as partes? Então, nós esperamos intimar as vítimas o mais breve possível, mas daí a partir do momento que se instaurado o inquérito, são 30 dias para concluí-lo. Doutor, só para lembrar o pessoal de casa, qual que é a pena aí do caso de estelionato? É de 1 a 5 anos. Então, o pessoal de casa entender, não é aquele tipo de caso que dá uma cesta básica e deixa para lá a coisa, tem consequências graves, né doutor? Sim, porque pela reiteração são vários crimes, então a pena realmente vai ser aplicada no máximo. Perfeito. Doutor Rodolfo, eu quero... E cada caso é uma pena, né? Para cada caso vai ser uma pena. Entendi. Então, se for vários casos, vários inquéritos, depois vários processos, é melhor ainda no sentido da punibilidade, né? Fica mais duro o negócio, né? Sim, aí o juiz depois, no final, ele pode juntar todos os processos e aplicar uma pena bem maior. Perfeito. Ou aplicar individualmente na cada caso. Perfeito. Doutor Rodolfo, eu quero lhe agradecer o seu horário de almoço aí, atender a nossa produção. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês em Aracatuba. Conheço bem vocês aí, de vez em quando a gente aparece por aí também, atendendo aí na região. Muito obrigado, doutor Rodolfo, Deus abençoe, um abraço, obrigado, viu? Bom, vocês viram ali que dica importante? Produção, vocês conseguiram aí no segundo bloco falar com alguma das vítimas? Conseguimos. Então, gente, no segundo bloco, nós vamos ter aqui, eu vou comentar o caso, eu vou dar a martelada da verdade, pode ter certeza, não vou deixar barato, porque aqui não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, certo? Então, nós vamos dar uma martelada aqui no segundo bloco, Então, vai e volta, é rapidão, vamos lá. Gente, duas e quatro aqui em Rio Preto. E essa semana, gente, eu estava olhando na internet e bombou o vídeo do cachorro Chico. O Chico destruiu o colchão, acabou com o colchão. Mas eu observei, não era um colchão da Doctors. Se fosse um colchão da Doctors, nem o Chico destrói o colchão da Doctors. Por que que não destrói o colchão da Doctors? Porque tem qualidade, tá certo? É fábrica, loja de fábrica. E olha esse colchão, gente, tamanho grande. É o que a nossa amiga Márcia fala, tamanho Queen. Na verdade, eu falo a língua que todo mundo entende. O tamanho maior que tem, olha que promoção maravilhosa. R$ 79,90 de parcelas no cartão de crédito, tá? É 29 centímetros de altura, gente. É 30 centímetros, é um terço de um metro. É um baita de um colchãozão. 1,58m por 1,98m. É praticamente 1,5m por 2. Gente, dá para colocar os netos, os filhos, fazer aquela farra que não vai ter problema. Agora, é uma promoção, gente, com prazo de validade, tá bom? Eu pedi para esticar ela um pouquinho, porque está bem abaixo do preço da concorrência, tá bom? Entre em contato no WhatsApp da Doctors, que é o 997-890-234. Entre em contato, tá bom? Faça a sua reserva, o estoque é limitado. Não dá para atender todo mundo, a oferta está maravilhosa. E já grava isso. Esse nem o Chico consegue estragar. Nem o Chico. Põe amanhã do Chico aí, vamos mostrar o Chico aqui também. Tu não já mostrou mesmo? Vamos mostrar o Chico também, tá bom? Bem, agora eu estou na linha com a Érica Carolina Castilho. Ela é professora e ela e o marido foram uma das vítimas desse fotógrafo, né? Boa tarde, Érica, tudo bem? Boa tarde, Jean, tudo bem? Ô, Érica, me fala uma coisa, para nós e para os nossos telespectadores que dão a verdade. Quando foi o seu casamento? Já faz quanto tempo que você está esperando? Inclusive, hoje faz dois anos e três meses que eu casei, Jean. Pera aí, vocês estão ouvindo aí de casa? Dois anos e três meses? Dois anos e três meses. Então, aquilo que eu falei no outro bloco, a questão de tempo, a forma de interpretar tempo do fotógrafo está equivocada, porque não estamos falando aí de dois, três meses de atras, são dois anos e três meses. E aí, até agora, o que você tem? Então, chega a visita em casa, o seu padrinho vai te visitar, vai conhecer a sua churrasqueira. Ah, vamos ver as fotos do casamento. E aí, o que você mostra? Nada. Tem nada para mostrar. Infelizmente, não mostra nada. Nada, nada, nada. E fica... E aí, eu vou falar uma coisa importante, você já pagou tudo bonitinho? Já, uma semana antes do casamento já estava tudo pago. Qual o valor que você pagou, Carolina? Eu paguei dois mil e quinhentos reais. Me fala uma coisa, na época, você procurou referências desse fotógrafo? Não, é que eu tive uma indicação, aí eu acabei indo sem procurar referência. Tá, só teve indicação. E a pessoa que fez a indicação, conseguiu receber o trabalho, você sabe disso? Não, a pessoa que fez a indicação, ela é de outro ramo, não tem nada a ver com a fotografia. Mas como eu conheço ele faz tempo, aí eu acabei indo. Tá, e fala outra coisa. E o valor, na época, que vocês combinaram, estava dentro do mercado ou era muito abaixo do mercado? No meu caso, quando eu estava pesquisando, ele estava um pouco abaixo do mercado. E pelo serviço que ele estava oferecendo, eu até, tipo, achei um pouco estranho, né? Mas eu falei, nossa, por dois mil e quinhentos, eu vou ter todas as fotos do casamento, eu vou ter o que te sobra, vou ter a revista, vou ter o ensaio. E então eu vou aproveitar, né? Porque está um preço bom. Entendi. Agora, fala para o pessoal de casa, Erika, como é que está a situação agora? Ele entrou em contato com vocês? O advogado falou com vocês? Que pé que está a situação aí? Está uma situação muito tensa, muito cansativa, sabe? Porque a gente, eu, inclusive eu, entro direto em contato com ele. E as desculpas são sempre as mesmas. Todos os casais que falaram, que eu estou acompanhando a reportagem, as desculpas são sempre as mesmas. Ó, semana que vem eu te entrego, ou me comem o que foi, a gráfica estava com problema, eu tive que trocar de gráfica. Aí eu mesmo perguntei o telefone da nova gráfica para ele. Ele nem quer passar o telefone da gráfica. Então as desculpas são sempre as mesmas. Então está uma situação cansativa já. Então não teve nada de concreto depois que vocês procuraram imprensa, nada. Continua indo mesmo do sempre. Não, depois que procuramos imprensa, eu mandei a reportagem para ele, falei assim, você não quis resolver por bem, agora você vai resolver na justiça. Aí ele me mandou um áudio falando que queria resolver comigo, mas que iria marcar um dia para ele vir na minha casa para conversar comigo. Mas eu falei assim, eu não quero mais conversa com você, eu só quero que você devolva o que é o meu seu direito. Já está pago. Claro, claro. Bom, eu quero te agradecer, você. Vou te pedir para você, nesse grupo de vocês, depois você compartilhe o link da reportagem, publiquem no Facebook a reportagem, porque a nossa arma se chama informação. E agora vou ter que desligar com você, mas você continua assistindo aí, e agora vou dar um parecer para vocês aqui, e alguma orientação para vocês. Obrigado pela participação, viu? E as outras vítimas estão no WhatsApp aí depois, gente. Mostra para o pessoal aí. Obrigado, Erika. Deus abençoe o casamento de vocês. Tá ok. Obrigada, Erika. Amém. Gente, é o seguinte agora. Vamos fazer um combina aqui. Vamos fazer um combina aqui. Eu acredito que a defesa do seu Júlio está assistindo. Eu não quero usar a credibilidade nossa, a abrangência nossa, para acabar com o negócio do seu Júlio, para liquidar a carreira profissional dele. Eu não quero, eu não tenho prazer nenhum em fazer isso. O prazer que eu tenho é de ajudar as partes a chegarem num acordo, ajudar as partes a minimizarem seus prejuízos, porque o prejuízo o consumidor já tem. E o prejuízo aí, pior é o moral. É pior que o financeiro. Então agora eu quero falar o seguinte, eu quero fazer um apelo para a defesa do seu Júlio. Doutor advogado, o senhor também é consumidor, é cidadão. Vamos imaginar, não estamos tratando aqui de um conserto de veículo mal feito, de um celular que deu defeito. Estamos tratando aqui de um sonho. Um sonho que está sendo liquidado em partes, que é a memória desse sonho. Então eu quero lhe pedir que o senhor reúna com o seu cliente. Vem de carro, vem de casa, eu não sei o que ele vai fazer, porque em algum lugar ele enfiou esse dinheiro. Será que ele enfiou onde eu estou pensando? O que não pode são esses chefes de família ficarem, não poder mostrar para um filho amanhã, como é que foi o casamento da mãe e do pai. Isso me irrita. Isso me irrita. É muita falta de consideração. É desprezível uma atitude dessa. Então, eu não quero pôr a cara do seu Júlio aqui. Eu não quero, eu não quero pegar esse inquérito e mostrar todo dia como é que está o inquérito. Eu não quero fazer isso. Eu quero que resolva. Vende carro. Vende o que tiver que vender. Mas faz acordo. Resolva esse problema. Se não... Se não... Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Nós vamos matar a cobra. E vamos mostrar... E vamos mostrar quem é. Porque perdido por perdido... Eu vou fazer o que? Eu vou defender o povo. Eu vou defender quem é mais fraco. Por favor. Entre em contato com as vítimas. Eu vou ter prazer em mostrar... Que o seu Júlio... Ficou compadecido. E resolveu isso. Tira o boné. Tira o boné. Não dou conta. Está aqui o dinheiro de volta. Está aqui os arquivos. Vai para outro lugar. Olha, não consigo devolver tudo. Vou devolver metade então. Está bom. Está bom. A minha entidade está aí para ajudar a Soprocon. Ajudar a mediar. Sem custo nenhum para eles. Para eles não terem que gastar com o advogado. Eu vou pessoalmente. Aí se fechar um acordo. Eu vou ir pessoalmente em Arassatuba. Em nome da Soprocon. Acompanhar e assessorar esse pessoal. Eu não quero, seu Júlio. O senhor preso. O senhor tem... Eu não sei se o senhor é casado. Mas... O senhor não sei se o senhor tem esposa. Filho, mas mãe eu sei que o senhor tem. Mãe todo mundo tem. Mamãe não quer ver um filho preso. Isso é peço. E o senhor viu que a coisa vai apertar. A coisa vai apertar porque são vários inquéritos. A pena é de um a cinco anos. E se fizer o acordo e não cumprir, vai caracterizar a má fé. Aí não vai adianta alegar que é desacordo comercial. Não adianta porque vai ficar caracterizado a má fé. Então se fizer acordo, depois da publicidade que foi dada aqui na Hora da Verdade, eu vou pegar esses acordos todos, se não forem cumpridos, e vou colocar na mão da polícia de novo. E vamos mostrar a má fé. Então, gente, eu quero pedir, quero fazer esse apelo aí, tá? Vamos resolver isso. Eu quero mostrar aqui, o pessoal de casa quer acompanhar. E tem uma agência também aí. Falando de fotografia. Eu lembrei de uma agência de Presidente Prudente. que já tá no meu radar. Esse negócio de modelo que vai trabalhar não sei aonde, vai trabalhar na emissora, não sei o quê. Presidente Prudente. Quem acompanha a gente aí Prudente sabe o que eu tô falando. É outro que tá no meu radar aqui também. Tá bom? Bom, isso me irrita, viu, Renato? Eu fico nervoso, Renato. Não dá, cara. Irrita. O pobre tá sempre se ferrando, né, rapaz? Sempre. É difícil que a gente doida a vida. Bom, tá dado o recado, hein? E bem dado, hein? E bem dado, viu? Bom, agora, o nosso WhatsApp da verdade, o WhatsApp do povo, onde o povo participa, o povo é ouvido. E aqui a gente vai pra cima. Tá? Aqui não balança, não. Aqui é tsunami. Márcio Ferreira, de Voto do Poranga. Vamos ver o que ele mandou pra nós. A minha dúvida é o seguinte. Você paga a área azul porque você precisa estacionar o carro. Se você não paga, a pessoa chama a polícia, te dá uma multa e seu carro é rebocado porque você tá irregular. Aí você vai lá, pagou de boa. Quando você volta pro seu carro, tá lá, alguém bateu nele. Agora, eu fico com o prejuízo por eu estar corretamente pagando a área azul Márcio, obrigado. Grande abraço pra Voto do Poranga, meu primo Valmir Dornelas aí, todo mundo que a gente conhece, uma turma grande aí de Voto do Poranga. Tem vários parentes, inclusive, os Dornelas, é tudo parente nosso aí de Voto do Poranga, Cosmorama, né? Veja bem, Márcio, infelizmente, por isso que tem que saber fazer conta, o consumidor tem que fazer conta. Às vezes você pagar uma fração de hora no estacionamento é mais barato e você tem como exigir do estacionamento. Na área azul, você não tem como exigir nenhum direito. Você está pagando, aspas, por locar um espaço e já ciente que não há nenhuma responsabilidade civil. Realmente, o seu ponto de vista não está equivocado, mas essa é a norma, essa é a lei. E eu estou sabendo que em Mirassol estão comprando Zona Azul de moto. Essa eu não conhecia, não. Zona Azul e Mirassol de moto. Deve de produção gravar isso daí pra gente, tá bom? O pessoal mandou mensagem no WhatsApp do Porra, vamos ver o que o pessoal está falando. Vamos lá. A Daia, boa tarde, eu casei faz quatro anos. Até hoje, não tem o meu álbum, nem mesmo o vídeo do meu casamento. Acho que a Daia é uma das vítimas, né? Essa é a Elica que nós conversamos, né? O dinheiro dele, gente, está nas viagens que ele está fazendo. Exemplo, Campos do Jordão. Ano que vem, estamos vendo publicações de Cruzeiro. Hummm. Rapaz! Oh, Júlio, é bom você acertar isso aí, que eu estou achando que você vai viajar para Mirandópolis. Mirandópolis. Onde mais tem presídio ali? Presidente Venceslau, presidente prudente. Só que de lá não vai dar pra postar, não. Não vai dar pra fazer selfie também, não. Então, acho que é bom você resolver, porque você vai mostrar outras viagens. Não é Campo de Jordão, não. É pra outras bandas aí, como diz o Caipira, né? Bom, tem mais aí? Tá tudo certo aí? Posso encerrar? Posso encerrar? A paz de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã estamos aqui nesse mesmo bate-horário, tá bom? Um grande abraço. E amanhã estamos aqui.